Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila no vídeo, eu estou aqui com mais uma vez de volta no GTA V Online Pra gente então, agora sim, ativar o nosso negócio, né não? Vamos ativar aqui então o nosso negócio do hangar, porque é um negócio independente Não é só uma garagem pra tu guardar os aviões não, tá? Tem um negócio pra tu lucrar também, bicho Então vamos aqui, esses aviões já mostrei tudo pra vocês em outros vídeos Confiram aí os outros vídeos que estão no canal sobre essa DLC Vou deixar tudo no card e na playlist e na descrição E também galera, vou deixar o link lá do meu canal no Twitch Porque hoje, hoje eu não sei se eu vou aguentar fazer Porque eu vou estar muito cansado de noite Mas amanhã no máximo vai ter live dessa DLC Então já vamos aqui na elegância começar esse bagulho Vamos ver como é que é, hein? Vamos ver aqui e espero que seja de boa Necessário obter a autentificação de Ronald Tá bom Por favor, prossiga com a preparação do esquema É, do esquema de frete aéreo Tá bom, véi Vamos lá, preparação É tipo... Ah não, mano, se for aquelas aulinhas do GTA San Andreas Eu vou ficar muito pé da vida Vamos ver como é que o Ron quer A A.I. já ganhou Nosso primeiro target é um lançamento de cargos de cargos Pegue os guardas e traga o avião para o hangar Uma vez que há algum troco no sistema A app vai online Tá bom Então a gente tem que roubar lá da galera dos motoqueiros, né? É meio que uma prova para saber se tu sabe pilotar mesmo Tá aqui Beleza Então vamos para cá Eu vou pegar um avião aqui, galera Porque é mais rápido, né? Vamos pegar um avião Porque fica mais rápido Vamos lá, cara Essa entrada é bem interessante, né? Eu acho a do banco é mais bonita também Sei lá Enfim Só uma observação Vamos pegar aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não posso destruir o avião, né? Então Eu vou pegar esse daqui de ouro Porque eu sou chique Vamos Só vamos com ele Eu tenho que tirar essa bexiga daqui mesmo Chegar lá eu pulo de paraquedas E destruo a aeronave Ai, mano Vamos Só vamos Ó, já veio para cá Muito obrigada Muito obrigada Estou satisfeita Vamos lá, gente Vamos ganhar velocidade aqui E tem que fazer tudo no avião, né não? Tem que ser no avião, cara Esse avião aqui também dá para personalizar, tá? Qualquer outro É só tu levar lá no hangar E personalizar E também só dá para personalizar lá Avião, tá? Não vai levar um carro lá não, Genevaldo Pelo amor de Deus E vai dar errado Vamos lá, cara Vamos chegar ali então Na nossa posição, tá? A noite, né? A noite, velho Só vamos Esse monte elegante aí Que parece o monte Schillard Mas não é trollor E vamos chegar É o monte Schillard? É não, mano É não, né? Não, ali é o monte Schillard Estou misturando tudo Vamos lá, cara Ou eu posso pousar o avião aqui no Travel, né? Tadinho do avião, cara Explodir o avião Explodir a bexiga do avião Que deselegante Ô, mano Para aí, na real Para de travar Mano, tá travando demais pra mim Já tem online Sério, demais E não é meu PC que é da Schillard, não, tá? É travamento e conexão mesmo Eu acho que É os servidores, né? Deve estar sobrecarregado Todo mundo jogando essa bexiga Não, mano Não para de funcionar também, não, bicho Que eu ainda não pousei essa bexiga, não Vai, mano Para aí Isso Pousa direitinho, véi Cegamos Cadê os caras, mano? Eu nem tô vendo, véi Cadê os caras? Estão aqui já Mas estão ali, ó Vou de sniper Nossa Nos dois De uma vez só Vamos tentar Foi Não foi um tiro só, não Mas valeu, né? Acho que tem mais ninguém aqui, não Tem? É não que eu esteja vendo Beleza Então a gente tem que roubar esse avião aqui Vamos Como é que eu vou subir com esse avião? Como é que eu vou decolar com essa bexiga aqui, bicho? Ah, não, véi Não acredito Tá bom Ai, meu Deus O avião nem Nossa, ele é mega lento, galera Vai dar ruim levantar a voa com esse avião aqui Levantei as rodas já, não foi? Abaixei Levantei Tá bom Vou me entregar lá no hangar, então, agora Tem alguém na sessão comigo? Tem não, cara Eu tô caindo da sessão sozinha Tipo, eu caio mesmo da sessão, sabe? Minha conexão tá normal também Não sei o que é Enfim Vamos lá DLC tá muito delícia, cara Pra gente ter problema aqui Ah, não, mano Foi o que eu fiz, João Bem, então, é É alguém que te deturou A polícia tá na sua cola Eu devia ter previsto isso Desculpa Despiste eles e volte pra cá Agora tu vem pedir desculpa E eu que me vire, né? Seu filha da mãe Nossa, véi Ó, pai Nossa senhora, mano Vamos vir pro lado de cá Que eu tenho que ganhar Tem que ter espaço pra fazer a volta com esse avião Esse avião é muito Demora muito Demora muito pra responder Ele, né? Rápido ou não, né? Ele é bem lento O Forte Zancur Tá pra cá também Então Vamos pra lá, cara Ah, tô despistando já, mano Tô vendo um carrinho de polícia Ah, tem um carrinho de polícia Assim ali Mas tá bem de boa, véi Tá dando uma desengasgada Tá vendo? Eu não sei o que é isso Enfim Eu acho que a gente vai fugir de boa, sim Eu acho que fugiremos de boa Los Santos aí, já Fugimos Tá Para de travar, jogo Me coopera Me ajuda Me coopera Coopera com eu Beleza Vamos alinhar um avião aqui E vamos Pousar Eu sempre uso Em aviões, né? Eu prefiro usar o controle Porque eu prefiro Eu já me acostumei Desde o Xbox 360 Aí fui pro Xbox One Depois eu vim pra PC Então Eu prefiro assim, tá? Não me julguem Vamos descer o trem de pouso Desceu? Desceu E vamos pousar essa bexiga aqui, galera Isso Bonitinho Beleza Só tenho que levar ele agora pro hangar Vamos usar essa pista lateral Com licença Oxe, oxe Usar essa pista aqui de saída E vamos levar ele Na tranquilidade Sem sair do chão, hein? Agora não, né? Ali é do Forte Zancudo Ali é o nosso Fechadão Vamos lá Aqui do lado também pode comprar Esse Esses dois pequenos aí Esses dois menores Pode comprar também São compráveis Agora foi, véi De boa Tranquilo Bem facinha a missão, né? Bem tranquila, cara Nada demais pra fazer Beleza Tá bom, mano Valeu, Ron Vamos acessar aqui, galera Só pra gente ver como é que é E provavelmente Vamos acessar o computador E ver como é o sistema Como é que funciona, tá? Quero mostrar isso pra vocês aqui Beleza Vamos lá Aqui então a gente tem Níveis de estoques Narcóticos Produtos químicos Medicamentos Materiais animais Arte E antiguidades Lembra que eu falei? A gente viu isso no trailer, cara Bem estilo Moamba Joias e pedras preciosas Álcool e tabaco E bens pirateados Então a gente tem aqui Roubo concluídas Estatísticas E tal E aqui a gente tem Um estoque Né? 3 de 50 Então a gente tem Bastante coisa Panorama Localizar Vender Vender deve ser Vender o estoque Óbvio Localizar Localizar o novo bagulho Panorama Onde a gente tá Localizar Vender Vamos ver Localizar Localizar Deve ser pra gente Localizar novas coisas Nó Beleza, cara Então aqui localizar A gente pode escolher A carga que a gente quer Muito da hora, cara Gostei Eu achei bem melhorado Esse painel aqui Do que o da Moamba Sinceramente Da Moamba é meio Né? Isso aqui eu achei melhor Localizar qualquer tipo A gente clica aqui, ó Muito show, cara Muito show Enfim Isso aqui é só preparação Vai ter série Eu vou roubar Tudo aí com vocês Medicamento E bagulho pirateado E tudo Tá? Então conto com o apoio De vocês aí Vocês querem série Comenta aqui Se vocês querem aí Provavelmente cada roubo Deve ser diferente do outro A gente vai encher Esse bagulho E vai fazer uma venda elegante Assim como eu fiz Com o bunker Beleza? Então não se preocupem Fiquem ligados no canal Ativa o sininho Que vai sair série Vai sair bastante conteúdo A mais que já saiu, né? Então é isso, galera Valeu o apoio Valeu a força E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau